Confunda em, remeciada Pop na batida, na base e na voz Sempre avançado, e o Matias tá pesado Valeu, valeu, veranada, você não entendeu nada Deitada na cama, de quatro pelada Olhando pra mim, com cara de safada No quarto escuro, ela fez a posição Falou que gosta com carinho, com nós é sem perdão O bode te arrebenta, bandido sem coração Trajada na tua xeraça, vou de volta com pressão Vou fazendo a posição, pode vir me penetrar Vou fazendo a posição, pode vir me penetrar Se você soca, bota, soca, bota de barras Se você soca, bota, soca, bota de bagus Bota razada, na xerape, condemname Sem para a bota, rajada, na xerape É a sua cano, sem para a bota, rajada, najada Na xerape, antherape, antherape É a sua cano, sem para a bota, rajada, agada, agada A xerepa, a xerepa, a xerepa, a xerepa